Atenção Santo Amaro e toda a região, prossegue a poderosa campanha que traz o tema Propósito com Deus. Você não pode perder neste sábado, dia 19 de agosto, às 23 horas. Presença já confirmada do pastor Cristiano, que estará ministrando a Palavra de Deus no tema Propósito do Poder. Você não pode perder esta poderosa campanha de vigília, venha receber a sua vitória. Milagres, libertações, estará acontecendo neste sábado, às 23 horas. Pastor Cristiano, ministrando a Palavra de Deus, o pastor Riva e Silva estará orando em seu favor. Igreja Pentecostal, Deus e Amor, Rua Barão do Prá, número 214, Largo 13 de Maio.